Todas essas pessoas acordaram cedo com um único objetivo, ajudar o próximo. Esse é o foco principal do Grupo Caleb, que agora em 2018, completa seis anos. A missão dessas pessoas é ir às ruas, evangelizar nos asilos, participar de ações sociais ou atividades com a melhor idade, aquelas que tem mais de 50 anos. O Grupo Caleb tem se expandido em todo o estado, no Brasil e fora do Brasil também, e tem sido, assim, muito importante porque tem beneficiado a melhor idade. A família da melhor idade tem se sentido muito feliz. E é um trabalho muito árduo, não é fácil, mas a gente é gratificado por ver a transformação da melhor idade. As atividades deste sábado começaram com um café. Entre as voluntárias está a dona Creuza, que aos 72 anos de idade faz questão de ajudar quem mais precisa. Isso aí fortifica a gente espiritualmente, né? Porque está ali ajudando os outros que precisam, está colaborando, está dando uma palavra, assim, né? Isso aí para a gente é muito gratificante. O encontro que aconteceu em Florianópolis trouxe gente de várias cidades do estado. A glória veio com a família do município de Barra Velha. É muito bom que a gente atende várias pessoas e cada vez mais as pessoas crescem mais, ajudam as outras pessoas. E nos ajudam também. O grupo Caleb é esse, hein? Está tudo unido, cada vez mais a gente melhora bem para a gente. A Eni, que mora em Itapema, ajuda como pode no grupo Caleb. Atualmente, ela está alfabetizando uma menina especial. É a da pai e ela não... lá na escola dela não ensinam, não tem esse ensino. Então, aí eu comecei a fazer essa atividade com ela e ela já sabe bastante coisas do alfabeto. Nessas tendas aqui fora, o público teve acesso a serviços de graça. Aqui, por exemplo, o pessoal está podendo verificar a pressão e também conferindo a glicose. Seu Luiz foi um dos primeiros a ser atendido na tenda da saúde. Seu Luiz, o que o senhor conferiu? Está tudo certinho? Tudo ótimo, todo dia. Viu o que é a glicose? É a glicose e a pressão. E vai ver algum outro serviço? Não, não, não. Por hoje é isso? Por hoje é isso.